Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu tô de volta com mais um quadro Dúvidas Paranormais. Esse nosso vídeo que acontece toda segunda-feira que eu uso pra tirar as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada sobre o sistema de ordem paranormal e coisas no geral relacionadas ao canal e à ordem. E a primeira pergunta é a do comum. Ele quer saber como que funcionam os selos. Ele diz que não consegue entender muito bem. Na verdade, eu acho que eu já expliquei como os selos funcionam num vídeo mais antigo quando eu falei dos itens paranormais e também das habilidades do ocultista, mas vale a pena ressaltar porque é uma habilidade pouco utilizada, mas ela pode ser muito boa se ela usar da maneira correta. Como que funciona o selo? O selo, na verdade, ele funciona de duas maneiras diferentes dependendo do personagem que você estiver jogando. Se você for um ocultista e tiver a habilidade de criar selo, você pode criar selos de rituais diversos no limite igual à sua presença. Então, se você tem quatro de presença, você pode criar e manter ali com você no máximo quatro selos. E esse selo, quando você cria ele, é como se você estivesse conjurando o ritual. Então, você vai fazer aquele teste de ocultismo e, em vez de conjurar o ritual, você vai colocar ele em algum objeto, um papel ou qualquer outra coisa. E aí, quando você quiser usar esse ritual, você só vai pegar esse selo, né, do caso, e jogar ele ou, enfim, ler o que está escrito, enfim, ativar ele de alguma maneira. A ação que você vai gastar é a mesma ação do ritual ou uma ação padrão, o que for maior. Agora, se você não for um ocultista ou até for, mas não tiver a habilidade de criar selos, você pode, por exemplo, pegar selos na ordem, né? Você pode pegar com um ocultista lá, uma ágata do tipo, você vai lá e pega alguns selos, um ou mais de um. Aí, a regra que se aplica é, cada selo, ele tem uma categoria e a categoria dele é de acordo com o círculo do ritual. Então, se você tiver um ritual de primeiro círculo, ele é categoria 1. Se você tiver um ritual de segundo círculo, categoria 2 e assim vai. E aí, o uso dele é basicamente a mesma coisa. Se você conhecer o ritual, você conjura ele e está tudo certo. Se você não conhecer o ritual, aí você precisa pagar o custo do paranormal, né? Que é rolar lá um ocultismo e tem que tirar 20 mais o número de PE gasto por aquele ritual. Então, por exemplo, se for um ritual de primeiro círculo, você vai gastar 20, você tem que tirar 20 mais 1 no teste de ocultismo para não tomar dano de sanidade. E depois que você usa o selo, aí você usa, age como se você tivesse conjurado o ritual de qualquer maneira. Então, se for um decadência, você vai escolher o alvo e vai rolar os dados. Se for um cicatrização, você vai escolher quem se vai curar e vai rolar os dados de cura. Do mesmo jeito, como se fosse um ocultista conjurando um ritual normal. O João Vicente quer saber se tem como pegar um item amaldiçoado especial usando a origem de engenheiro para diminuir a categoria do item. E, mecanicamente, não. Eu acho que vai depender muito da história da lore do personagem e se o mestre vai achar isso plausível e vai deixar ou não. Mas, mecanicamente, não tem problema. A única restrição da habilidade do engenheiro é que você não pode escolher armas. Qualquer outro tipo de item está escrito um item em geral. Então, qualquer item você pode escolher dentro do sistema que ele vai garantir uma classe a menos, uma categoria a menos. Mas, óbvio, que quando a gente está falando de itens amaldiçoados especiais, aí teria que ser combinado com a mesa. Vai depender da mesa, vai depender se o mestre, se os jogadores vão estar tudo bem, se todo mundo vai ter esse direito. Enfim, isso é combinado. Mas, mecanicamente, não tem nenhum problema. Acho que o único item amaldiçoado especial que você não pode pegar é o arcabuço, porque é uma arma. O Roberto Alves quer saber quanto de sanidade os jogadores perdem quando um outro jogador morre, né? Como que ele dá esse dano de sanidade? Ele diz que não encontrou no livro nem nada relacionado a isso. Eu confesso pra vocês que eu já li isso em algum lugar. Não sei se foi no livro ou se foi na internet em algum outro lugar, mas eu já li algumas coisas relacionadas a isso, mas eu não tenho de cabeça. O que eu uso, o que eu costumo ver utilizando, o que eu acho que seria legal utilizar, é você ver como foi o impacto dessa morte. Se é um jogador que morreu, mas ele era inimigo de outros jogadores, ou ele era indiferente, os outros personagens eram indiferentes ao personagem dele, talvez no máximo um de sanidade, ou às vezes nem perca a sanidade, só se foi uma morte, mas ali um acidente, ou alguma coisa que já era esperado. Nem sanidade não perde, vai depender muito da circunstância. Agora, se era um jogador que tinha um vínculo afetivo muito forte com outro, um personagem que tinha um vínculo afetivo muito forte com outros personagens, e com toda a equipe, ou com um personagem específico, aí vai variar também, pode ser um D4, um D6, se foi uma morte trágica, uma morte horrorosa na frente deles, uma coisa violenta, vai depender muito também de como foi essa morte, como eu falei. Aí pode subir pra dois D6, um D8, dois D8, vai depender. Isso é muito do feeling da situação. Como que ele morreu? Era uma morte esperada? Ele tava ali sofrendo fazia um tempo e acabou apagando? É uma coisa mais branda. Ah, foi do nada. A gente tava andando ali, do nada apareceu um monstro esquisito, cortou a cabeça dele no primeiro hit, e todo mundo ficou... Aí, com certeza, o dano vai ser um pouco maior. Isso tudo é interpretativo. Eu acho que vai de mesa pra mesa, de situação pra situação. O Corme quer saber que se ele tiver um poder paranormal com afinidade, se ele conta como dois nos pré-requisitos pra pegar um outro poder. Tem alguns poderes que tem aquele... Por exemplo, um poder de morte tem um requisito morte 2. Significa que você precisa ter outros dois poderes paranormais de morte pra poder pegar aquele ali que tem o pré-requisito morte 2. E o que ele quer saber é justamente se você tiver um poder paranormal com afinidade, se ele conta como dois. E conta sim, tá? Porque justamente pra você pegar um poder paranormal com afinidade, você pegar afinidade nele, você precisa pegar ele duas vezes. Então, se você pegou duas vezes, são dois poderes, mesmo que tenha o mesmo nome. Você tá marcado ali um poder, e depois tá marcada a afinidade do lado, embaixo, enfim. Aonde você for marcar ali na sua ficha. Você passou duas vezes pela lista de poderes e pegou o mesmo poder duas vezes, então ele conta dois sim. O André Vinícius quer saber como que um ocultista ou especialista consegue proficiência em armas táticas. E como especialista, é simples. Se você quiser uma arma tática de fogo, você pode pegar ali o Balística Avançada. É um poder de especialista que vai te dar proficiência em armas táticas de fogo. Agora, se você quiser uma arma corpo a corpo ou de disparo, você vai precisar pegar a habilidade Ninja Urbano. Essa habilidade vai te dar proficiência em armas de disparo e armas corpo a corpo, se você for um especialista. Se você for um ocultista, é basicamente a mesma coisa, mas você tem que pegar o poder paranormal expansão de conhecimento. O ocultista é um caminho um pouco mais longo, porque esse poder paranormal tem o pré-requisito ali, conhecimento 1, então você precisa ter outro poder de conhecimento antes de pegar esse. Mas, quando você pegar o poder expansão de conhecimento, você pode aprender uma habilidade de uma classe que não é a sua. Então, um ocultista pode aprender a habilidade, por exemplo, Ninja Urbano ou Balística Avançada do especialista. E aí sim, ele tem a proficiência com essas armas. Então, o caminho para o ocultista é um pouco mais pesado, é um pouco mais difícil de fazer, porque você gasta ali recursos, digamos assim, da sua ficha, para poder pegar mais poderes paranormais, mas dá para fazer, tanto com o ocultista quanto com o especialista. Outra coisa que você pode fazer é pegar a origem Operário. Ela vai te dar um bônus ali, né, que você vai poder escolher uma arma tática ou simples e você vai ter proficiência só nessa arma. Então, o Operário, obviamente, você vai ter que justificar com a lore do seu personagem por que que você tem essa proficiência, né, mesmo sem ter habilidade com outras armas, pelo menos aquela ali você consegue usar. Então, é só explicar na sua lore, você também pode usar essa origem que vai dar uma ajuda a você não gastar tantos poderes. Mas se você não quiser usar a origem, tem aqueles dois caminhos que eu falei. O Tadashi tem uma dúvida sobre a granada. Na verdade, não sobre a granada, mas sim sobre a DT. Ele diz que aparece escrito Reflexos DT Agir. E o que seria isso? Isso é o reflexo que, o teste de reflexo, que os alvos ali da granada vão ter que fazer para ou tomar o dano completo ou tomar só a metade. E o que está escrito aqui é DT Agilidade. Eu já expliquei também num vídeo antigo, mas vale a pena sempre reforçar como que você calcula a DT para esses testes de resistência. Geralmente vem escrito ADT e vem um atributo na frente. Nesse caso, Agilidade. Então, você vai fazer 10 mais Agilidade, porque aqui está escrito Agilidade, mais o seu limite de PE por rodada. Então, vamos supor que você está jogando no Nexus 25, sei lá, você tem 5 pontos de esforço por rodada, mais 10, 15, mais a sua Agilidade. Então, vamos supor que você tem 3 de Agilidade, a DT é 18. Nesse caso, todas as pessoas que forem tomar dano dessa granada têm que fazer um teste de reflexo. Se tirar 18 ou mais, vai tomar só metade do dano. Se tirar 17 ou menos, aí toma o dano inteiro. Então, a DT é sempre calculada desse jeito. É 10 mais um atributo, mais o seu limite de PE por rodada. E o atributo, eles sempre colocam ali qual é o atributo que deve ser usado no teste de resistência. O Gato Barana quer saber o que é aquele X2 do lado de alguns golpes, de alguns monstros. E essa é uma resposta bem simples. É a quantidade de ataques que ele vai dar quando ele for usar aquela habilidade. A maioria dos monstros no Livro do Ordem tem pelo menos uma ação de agressão, uma pancada, seja por dano paranormal ou por dano de impacto, ou por dano mundano, corte, essas coisas. Mas sempre tem um X2. Algumas criaturas até tem um X3 na frente. Isso significa que quando essa criatura for usar essa habilidade, no mesmo turno, no turno dela, ela vai dar dois golpes, no caso do X2, ou três golpes no caso do X3. Mas é basicamente isso. Essa habilidade com o X2 na frente significa que naquele turno ela vai fazer duas vezes aquilo que está descrito. Então, se é um golpe, ela vai dar um golpe e depois vai dar outro. E aí entra aquela coisa. Se você esquivar, você vai esquivar de um só. E aí o segundo você vai ter que ver o que acontece. Ou você vai tomar o primeiro e tentar bloquear o segundo. Enfim, aí entra todas aquelas táticas que a gente sabe da maioria dos monstros que atacam duas vezes no mesmo turno. E essas foram as dúvidas de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se a sua dúvida não foi respondida, deixa nos comentários aqui que provavelmente eu posso responder no vídeo da semana que vem. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse falando do Universo do Ordem, respondendo dúvidas, falando de fichas, criaturas e tudo mais. Beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.